E aqui no JR23 a gente continua falando sobre saúde, nessa época de fim de ano, passou já o fim do ano, começamos um novo ano com as férias e também temos a queda nos estoques de doação de sangue, mas não é só sangue que falta, falta também leite materno para atender os bebês prematuros. O Guilherme, o Lucas e o Davi nasceram prematuros e estão na unidade neonatal da maternidade. A mãe deles não tem leite suficiente para alimentar os trigêmeos e vem contando com o banco de leite do hospital. Eu tenho três crianças, eu não dou conta de amamentar as três. Eu preciso de usar o banco de leite sim, deu do início, antes não tinha nada de leite, agora já tem, mas não é suficiente. Tem mãe que tem bastante leite, consegue para o bebê delas e para o bebê das outras ainda. Este é um dos 17 bancos de leite disponíveis na cidade de São Paulo. A cada mês, cerca de 90 litros alimentam os bebês internados na unidade neonatal deste hospital na zona norte da cidade. A mulher interessada em doar deve estar amamentando e ter leite excedente. Não deve fazer uso de álcool, drogas ilícitas ou medicações incompatíveis com a amamentação. Também não deve ter feito transfusão de sangue ou tatuagem nos últimos 12 meses. A coleta é feita diretamente na casa das doadoras. Depois, o leite é pasteurizado para eliminar micro-organismos que possam causar doenças. Essa captação externa, esse processamento desse leite que vem da doadora de casa, que tem excedente de leite, que nos doa, é muito importante para manter o tratamento desses belezinhas internados, normalmente doentes, normalmente prematuros. Lembrando que Franca, na Santa Casa, tem o banco de leite materno que atende não só Franca, mas também toda a nossa região.